Segunda-feira, 23 de março de 2020, o nosso canal traz até vocês uma notícia extremamente importante sobre a criação de um projeto de lei que visa garantir o seguro-desemprego para nós, microempreendedores individuais, durante esse período de pandemia que o nosso país está passando. Eu sou o Marlon e você é muito bem-vindo ao canal Contador do Meio. Eu estava respondendo as dúvidas que vocês nos enviam através do YouTube e as outras mídias sociais, inclusive todos os links para você entrar em contato conosco que estão aqui na descrição. E eu me deparei com alguns questionamentos, alguns comentários, falando a respeito do que deve ser feito durante esse período de pandemia, se deve ou não continuar pagando o DAS. E eu resolvi dar uma pesquisada e descobri que foi criado um projeto de lei que visa garantir o seguro-desemprego com o valor de um salário mínimo para nós, microempreendedores, durante esse período de pandemia que o nosso país está passando. O projeto, gente, foi criado por um deputado que eu prefiro não citar o nome, nem dele, nem do partido, porque o cara já fez algumas coisas no passado aí. Eu acho que não vale a pena a gente citar o nome dele. Mas voltando aqui para o assunto que é de extrema importância para nós, microempreendedores, a respeito desse projeto de lei, gente, não se sabe muita informação. Uma coisa que eu preciso destacar para vocês aqui é que, para ter direito a esse benefício, o microempreendedor individual terá que comprovar a falta de faturamento na empresa dele durante o período de pandemia e é aquilo que eu sempre falo para vocês, gente. Nunca me canso e nunca vou parar de falar. MEI, para comprovar faturamento mensal, o único MEI legal que existe é com o relatório mensal das receitas brutas, que é um documento obrigatório, gente. Você, microempreendedor individual, precisa ter esse documento. É nesses momentos que ele demonstra a utilidade, a necessidade que o MEI tem de possuir esses relatórios preenchidos e assinados, arquivados aí na sua empresa. Se você ainda não conhece o relatório mensal das receitas brutas, não se preocupe. Continue assistindo o vídeo com a gente, que no final eu vou disponibilizar um link que ensina passo a passo como você fazer o preenchimento desse relatório gratuitamente, sem nenhum custo, gente. Então, pessoal, como eu disse, a gente não tem muitas informações a respeito desse projeto de lei 662-2020, criado na última sexta-feira, dia 20 de março, mas eu vou deixar o link dele disponível aqui na descrição para vocês acessarem e tirarem qualquer dúvida que tiver. A gente também está disponível e você pode ter plena certeza que se a gente tiver qualquer outra informação a respeito disso, a gente vai trazer para vocês. Por isso é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e sempre deixe o like quando assistir os nossos vídeos. Um grande abraço e aqui na tela fica o vídeo ensinando passo a passo como preencher o seu relatório mensal das receitas brutas. Já pode ir se preparando, porque ele vai fazer falta se você precisar requerer esse benefício. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda! Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!